Tem uma outra pergunta Falei do tópico frasal Mas a gente acabou Topelando um pouquinho, falando um pouco rápido Vini, é o seguinte Uma redação tem que ser Inteiramente planejada Quando se fala em tópico frasal E organização do texto Toda redação tem que ser muito planejada Muito bem planejada Então quando você vai escrever uma redação Você lê o tema, você reconheceu o tema Você já sabe como se escreve uma redação Você tem que, a partir da escolha do tema Se arquitetar Estrategicamente já e planejar O que você tem que fazer na sua redação E o que é o tópico frasal Tópico frasal é um Período apenas, lá do parágrafo De argumento, então você fez a introdução Aí você vai começar o parágrafo de desenvolvimento Tem dois parágrafos de desenvolvimento Dois parágrafos argumentativos, portanto E aí o primeiro período de cada parágrafo argumentativo Tem que ser o meu tópico frasal O que é isso, gente? O tópico frasal Nada mais é do que o resumo A síntese daquilo que eu pretendo abordar No parágrafo argumentativo inteiro Como um todo Ou seja, é uma antecipação Dessa forma, o que acontece? O corretor, quando vê esse tópico frasal Ele já sabe do que aquele parágrafo Especificamente ele vai tratar Isso que a gente chama de organização e planejamento É você delimitar No único parágrafo Uma ideia, um assunto Se no primeiro parágrafo argumentativo Eu vou falar das causas do problema E no segundo das consequências Então no primeiro tem que falar sempre das causas E no segundo das consequências Isso você vai deixar muito claro no tópico frasal Por exemplo Diante da problemática Cabe verificar inicialmente Quais as causas da persistência da violência contra a mulher no Brasil Ponto Aí você começa a desenvolver sobre As várias causas que afetam ainda a mulher Em relação à persistência dessa violência que repercute Aí num segundo parágrafo argumentativo Em segundo momento É interessante também pontuar as consequências Das sequelas da violência permanente contra a mulher no Brasil Aí você vai só elencar sobre as consequências Isso faz com que o seu texto Se torne muito bem planejado Inteligentemente colocado E o corretor vai valorizar muito isso E vai causar um progresso bem interessante Em relação à narração Desculpa, o desenvolvimento dissertativo Perdão, a narração não E vai causar um progresso bem interessante E vai causar um progresso bem interessante